O Ceará faz parte da minha vida, minha alegria é te ver em campo Na que bancada a gente faz a festa, que torcida é essa, toque é o comando Aonde eu chego o domínio é geral, tem que respeitar a maior do Nordeste Sou alvinegro com muito amor, e com a Ceará, amor, o estádio estremece A festa vai começar, só quem for alvinegro pode se juntar Soma mais sinistra, balança nos estádios como andar na pista O terror vai começar, só quem for alvinegro pode se juntar Soma mais sinistra, balança nos estádios como andar na pista O Ceará faz parte da minha vida, minha alegria é te ver em campo Na que bancada a gente faz a festa, que torcida é essa, toque é o comando Aonde eu chego o domínio é geral, tem que respeitar a maior do Nordeste Sou alvinegro com muito amor, e com a Ceará, amor, o estádio estremece A festa vai começar, só quem for alvinegro pode se juntar Uou, soma mais sinistra, balança nos estádios como andar na pista O terror vai começar, só quem for alvinegro pode se juntar Uou, soma mais sinistra, balança nos estádios como andar na pista Uou, soma mais sinistra, balança nos estádios como andar na pista É tudo bom assim MC Xandinho e Gordinho Paladão Oi Saltado Oi Saltado Oi Saltado Oi Saltado Oi Saltado Oi Saltado